Se tu quer encomendar, venha sempre em alta estral, um 5-7 boladão é da vila ideal, mas eu vou te dar-lhe um papo portando a caprovão, de quem que eu tô falando é do bonde do lixão, de quem que eu tô falando é do bonde do lixão. Na vila porta R, porta 762, tá ligado aí meu mambo, eu não deixo pra depois, mas eu vou te dar-lhe um papo, se liga na explosão, o bonde do lixão portando a caprovão, o bonde do lixão portando a caprovão. Qual é a situação? Qual é a situação? O bonde do lixão? O bonde do lixão? Fazendo na hora, hein? Qual é a situação? Qual é a situação? O bonde do lixão? Mas eu vou te dar-lhe um papo, eu não deixo pra depois, porque o bonde da vila vem de 762. Eu vou te dar-lhe um papo, eu não deixo pra depois, porque o bonde da vila vem de 762.